Essa é pra abrir a roda de um corpo. Essa é pra abrir a roda de um corpo. Essa é pra abrir a roda de um corpo. Essa é pra abrir a roda de um corpo. Essa é pra abrir a roda de um corpo. Essa é pra abrir a roda de um corpo.